Olá! Sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Salve-se Quem Puder. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quinta-feira, 8 de julho, no capítulo de hoje. Depois de invadir a Labrador e contar toda a verdade pra Rafael sobre o que aconteceu no México, Kira vai tentar convencer seu ex-noivo de que ela está falando a verdade. E isso vai acontecer, pois Rafael já não acredita mais na moça, principalmente pelo fato dela ter dito que quem tentou acabar com a vida dela, de Alexia e de Luna, teria sido Renzo, o sócio do rapaz. Rafael então dirá que Kira enlouqueceu e está inventando uma história absurda, mas pra dar veracidade ao caso, a moça vai começar a narrar tudo o que aconteceu e explicar como conheceu Alexia no avião. Ela então vai insistir, dizendo Notando a dificuldade do ex-noivo em aceitar a verdade, Kira vai relembrar como Rafael conheceu o sócio, dizendo O Renzo não apareceu do nada na sua vida e nem se aproximou só pra ser seu amigo. Ele fez isso pra investigar, ele queria saber se a gente estava mesmo morta. E com a revelação, Rafael finalmente começa a aceitar a verdade e afirma pra ex-noiva Não pode ser, esse tempo todo eu fiquei trabalhando com o criminoso. Ele virou meu sócio, meu melhor amigo. Kira então vai explicar o trato que fez com Alexia. Alexia só estava aqui pra ficar de olho em você, foi parte do nosso acordo. E eu cuidava do avô dela, mas quando Renzo apareceu, ela foi obrigada a mudar o visual. Furioso com tudo que acabou de descobrir, Rafael vai entrar no escritório de Renzo e começar a quebrar tudo. Ele então vai prometer, Quando eu ficar cara a cara com Renzo, eu juro que eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas Kira vai pedir que Rafael tenha cuidado e que apesar de saber o quanto é revoltante, vai afirmar que a última coisa que ela quer é que ele também corra perigo. No jantar, Josimara, toda atrapalhada, vai deixar cair na mesa o ponto eletrônico no qual usava pra escutar Zezinha. Com isso, Renzo vai arrastar a moça até uma área mais reservada e colocar ela contra a parede, dizendo Você acha que eu sou idiota? Que eu não sei o que é um ponto eletrônico? E Alexia, desesperada, vai pedir que Renzo solte ela. Mas o rapaz irá insistir e revelar Eu não vou te fazer mal. Eu só quero ter uma conversa muito séria com você, Alexia Máximo. Com muito medo, a atriz vai perguntar o que ele quer fazer com ela. E o sócio de Rafael vai dizer Quer saber mesmo? Então eu vou te mostrar. E roubará um beijo apaixonado da moça. A Ruiva então vai afastar o seu humor de Cancun e Renzo vai dizer que entende o motivo do pânico dela. Ele vai aproveitar e revelar que nunca se perdoou pelo que fez com ela e as amigas no passado. E promete, em troca de perdão de Alexia, ajudar as três moças a conseguirem as provas que incriminam Dominique, sua quadrilha. Mas antes de continuar, participe conosco. Diga nos comentários o que você acha. Você acha que Renzo está realmente arrependido do que fez no passado? Alexia deve confiar nele? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Dando continuidade à conversa com Kira, Rafael, depois de saber toda a verdade, vai se lamentar por ter ofendido a ex-noiva anteriormente e vai pedir perdão a ela. Kira vai dizer que entende, mas que não podia falar a verdade para não colocar Rafael em perigo. O sócio de Renzo vai então declarar seu amor pela moça. E eu pensando as piores coisas de você. E você só estava querendo, meu bem. Como eu te amo, Kira. Te amo muito. Demais. E em seguida vai dar um beijo apaixonado em sua amada. Durante a partida de Luna, que está de mudança para a casa de Helena, Hermelinda vai se emocionar bastante e lembrar que considera a garota como uma filha. A mãe de Zezinho sofre, mas abraça a mocinha intensamente. Após o encontro com Alexia, Renzo vai conversar com Aurora e revelar para sua amiga que está determinado a ajudar as moças e reunir as provas para colocar Dominique e sua quadrilha na cadeia. Muito preocupado, Zezinho vai conversar com Alexia e vai prevenir sua amada para que não acredite em Renzo. O roceiro vai lembrar a ela que o sobrinho de Dominique não é digno de confiança por conta de tudo o que já fez com ela e suas amigas no passado. Ao final do capítulo, em uma conversa com Júlia, Helena vai revelar para a sobrinha de Hugo toda a verdade sobre o seu passado e contar o quanto está feliz por ter encontrado sua filha Luna. A conversa das duas será interrompida pela chegada de Tel e Helena vai aproveitar e dizer toda a verdade também para o rapaz. Eu nem sei por onde começar. Filho, você sabe que eu me casei com seu pai quando você tinha 5 anos. O que você não sabe é que antes de eu conhecer seu pai, eu tinha uma outra família. Eu fui casada e tive uma filha, a minha linda Luna. E vai deixar Tel muito surpreso. Mas o rapaz ficará realmente chocado com a informação que vem em seguida. Helena então revela que Luna e Fiona são a mesma pessoa e que ela é a moça salva por ele no furacão em Cancun. Esse foi o resumo de hoje da novela Salve-se Quem Puder. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Um forte abraço e até o resumo do próximo vídeo. E aí E aí Tchau.